É a família do Bin Laden e pode avisar que vai começar o terror, parceiro E aí Murilo Azevedo, fonte do funk, MC Bin Laden, com exclusividade, tá ligado Vários tipos de homem-bomba, chamado de iraquiano Todos tão de gorro branco e o bioclito se plantando O Bin Laden tá com conhas, em Guarulho, Talsadã Zinho comprou a Gol, o outro comprou a TAM Capitão América, ele foi acionado Cujiby, nós não se ilude, porque o nosso inimigo é o George W. Bush É Bagdá, nós não quer fama A vida pro Obama que nós quer a casa branca É Bagdá, nós não quer fama A vida pro Obama que nós quer a casa branca É Bagdá, nós não quer fama A vida pro Obama É Bagdá, nós não quer fama A vida pro Obama que nós quer Vários tipos de homem-bomba, chamado de iraquiano Todos tão de gorro branco e o bioclito se plantando O Bin Laden tá com conhas, em Guarulho, Talsadã Zinho comprou a Gol, o outro comprou a TAM Capitão América, ele foi acionado Cujiby, nós não se ilude, porque o nosso inimigo Escuta aí, escuta aí, escuta aí É Bagdá, nós não quer fama A vida pro Obama que nós quer a casa branca É Bagdá, nós não quer fama A vida pro Obama que nós quer a casa branca É Bagda, nós não quer fama Dá pro Obama que nós quer a Casa Blanca Aí Murilo é segredo, fechadão Tamo juntão, molekote Desgrava aí, DJ Vai, vai Entendeu? Acesse já, que tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original